Olá, sou Fátima Palmas, sou ginecologista e obstetra e presidente da Sociedade Portuguesa de Contracessão. Olá, sou a Marta Brito, sou interna de ginecologia e obstetrícia. E vamos conversar sobre uma das alturas mais marcantes na vida da mulher, a adolescência. Desmistificamos mitos e tiramos dúvidas colocadas por jovens sobre contracessão. Não perca! Histórias Clínicas. Às 22h, no S+.